Música Bem, retomando então os nossos trabalhos, em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivos, aprovado em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, na data de 24 de fevereiro, conforme denúncia feita pelo vereador Marião Mortari, o ouvido, neste momento, foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta casa e a lei orgânica do município. Enquanto presidente, eu chamo o depoente, o senhor Everton de Cristo Leite, por gentileza. De início, senhor Everton, agradecemos a sua presença e, como de rotina desta comissão, nós solicitamos que o senhor possa nos informar os seus dados pessoais para cadastramento aqui da CPI, é o seu nome completo, sua idade e endereço completo. Meu nome é Everton de Cristo Leite, data de nascimento 03 de setembro de 1974, sou chefe de gabinete da infraestrutura. Já agradecendo a sua presença, em nome deste vereador, presidente da comissão, vereador Jorge Trindade, o Jorjão, relator, e vereador João Caos, vice-presidente. O senhor fica advertido da forma da generalização vigente, que todas as informações que aqui serão prestadas são verdadeiras sob pena de sanções cabíveis. A sua intimação para o depoimento nesta CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1415, de 2018, e já, de imediato, passo a encaminhar-lhe, na condição de presidente, as perguntas, os questionamentos que entendemos importantes para o esclarecimento dos fatos, e também, na sequência, os colegas, vereadores, membros desta comissão, poderão, assim, o fazer. Então, nós vamos ser bem objetivos, e aquelas dúvidas e questionamentos que entendemos que sejam necessários para esclarecer os fatos, nós vamos encaminhar para o senhor. Quando o senhor tomou conhecimento do termo de reciprocidade estabelecido entre o senhor Vivacanã, Satran e o município? Desde o momento em que ele foi protocolado na secretaria, o pedido do ofício, o ofício ao qual foi entregue na secretaria, tomei conhecimento, juntamente com o secretário adjunto, que nós deveríamos fazer um termo de reciprocidade, e desde então. O senhor teve acesso aos termos do então termo de reciprocidade celebrado? O senhor tomou conhecimento do... Com certeza. Certo. E quem é o responsável pela elaboração do termo de reciprocidade lá na secretaria? Foi eu e o secretário adjunto Crisóstomo, juntamente, nós dois, eu fiz o termo, pegamos o modelo, e foi exatamente assim que aconteceu. Esse modelo seguiu já outros termos... É comum esse tipo de termo lá na secretaria? Não, não é comum. Esse aí é um termo de reciprocidade que nós fizemos especificamente para esse objeto ao qual está sendo investigado. E é de praxe a secretaria de infraestrutura celebrar termos de reciprocidade sem o acompanhamento da procuradoria jurídica do município? Como ele disse, nós fizemos esse termo, foi o primeiro termo que nós fizemos. Nas outras parcerias não havia o porquê, porque eram tudo doações simples. Então não há o porquê levar para a procuradoria um termo de doação simples. Esse termo o senhor considera que não tinha necessidade de fazer uma consulta à procuradoria para buscar informações da legalidade do mesmo? Eu entendo que não, porque a secretaria autônoma, para nós fazermos ali o termo de parceria, vimos que não havia necessidade, porque, repito, é um termo, é uma doação simples. Não havia outra necessidade de fazer um termo mais elaborado, porque, vejamos bem, não era contrato. Não é contrato, é uma doação, e doação é simples, o senhor bem sabe. Certo. E como é feito o controle cronológico dos documentos protocolados na Secretaria da Infraestrutura? O senhor poderia ser mais específico? Porque todos os documentos oficiais, qualquer tipo de documento, ele tem uma ordem cronológica, ou um ordenamento, através de numeração, número de ofícios, número de memorando, termos, tudo tem uma ordem cronológica. E nós constatamos que, nesse termo de reciprocidade, ele não tem nem um registro de ordem cronológica, nem de protocolo. Isso é comum? Como ele disse. O primeiro foi um ofício simples, de pedido de parceria. O termo de reciprocidade, ele não, ao meu ver, ele não precisa de uma ordem cronológica, de protocolo, de ofício, porque é apenas um termo de parceria entre o parceiro e a secretaria. Então, não há por que fazer trâmite, não tem tramitação. Então, é um termo de acordo que nós devemos ter. Nem para a organização de posteriores termos, para se ter uma ideia de termo um, termo dois, ordenar isso, até para a organização da secretaria, não tem essa necessidade? Senhor presidente, em cada parceria que nós pudéssemos e houvessemos de haver, de fazer, seria uma pasta. E dentro dessa pasta, há o arquivo de cada um deles. O termo de parceria que foi feito na estrada pública, estaria todos os arquivos, o ofício e o termo de reciprocidade. Para qualquer eventualidade, como foi bem posto e dirigido a essa comissão, termos como apresentar. É do seu conhecimento de que esse ofício foi elaborado, redigido pelo senhor, com a assinatura do senhor Eduardo Crisóstomo, e de posse desse documento redigido, o então secretário Eduardo Crisóstomo, se deslocou até a Casa de Saúde, local de trabalho do senhor Ivacanã Satran, e firmou a assinatura desse termo lá na Casa de Saúde, local de trabalho do senhor Ivacanã. Correto. Confere. E, ressaltando, voltou à secretaria, voltou à secretaria com o meu conhecimento, e foi colocado o termo de recebimento, e ao qual foi dada a ele a segunda via que ele tem. E existe um protocolo disso? O protocolo, como ele disse, é o termo de recebimento, como todos nós, o pedido de qualquer outro pedido de formalização, nós demos o recebimento. E esta parceria, sabemos que existem dificuldades de aquisição de pedras, dificuldade de combustível, esta parceria, ela foi sugerida por alguém de dentro da secretaria, ou algum funcionário, como se chegou a esta parceria? Ao que eu tenho conhecimento, senhor presidente, foi o próprio, o próprio parceiro, que procurou, procurou a secretaria, e fez o pedido, ao qual foi orientado, e isso que fique bem claro, foi orientado por nós, o que ele deveria ser feito. mas tem o conhecimento de que ninguém o conhecia. Bom, o senhor redigiu esse termo aqui, o secretário assinou. Aqui não existe, neste termo, nenhuma menção, a necessidade de se utilizar as máquinas para preparar uma área, dentro da propriedade do senhor Vivacanã, para um depósito de pedras. não foi alertado ao senhor, no momento de elaborar esse termo, que teria necessidade deste tipo de trabalho, ou seja, de abrir uma cerca da propriedade, entrar com as máquinas lá, com os caminhões, como está a foto ali, colocar as pedras, e, para a posterior retirada, como foi informado, não tinha que estar contido neste termo, este tipo de ação, o que gerou, talvez, o temor por parte dos funcionários, ao ligarem para o senhor Carlos Calage, e imediatamente ser retirado a equipe de lá. Não lhe alertaram para que fizesse este adendo, uma cláusula a mais, aqui dentro desse termo de parceria, naquele momento o senhor não sabia disso. Senhor presidente, como fica bem claro, e o senhor tem o termo de repressividade na sua mão, o termo de repressividade foi feito para a via pública, para a estrada. Então, ele não tem segunda viés, ele não tem segunda viés, como o senhor pode ler aí, exatamente para a estrada. Então, não foi feito cláusula nenhuma para a via particular, até então, porque, como o senhor deve saber, quem sabe dos trabalhos são os técnicos, o operador, o que deve ser feito, eu não teria nem como imaginar... O senhor não sabe nem quem deu a ordem para que entrassem na propriedade e colocassem as pedras lá, e preparassem aquele espaço lá? Não, não, não. Então, vamos ao fato. O termo de repressividade que o senhor está me perguntando é da estrada. Não há cláusula para mexer ou fazer nenhuma área particular. Isso não tem. Não, não, é por isso que eu pergunto. Então, por isso que eu estou lhe dizendo. É que as fotos e os vídeos todos, isso só ocorreu, porque, se fosse dentro do termo de reciprocidade aqui, não existia essa CPI, não existia nenhum tipo de suspeita de uso irregular das máquinas de funcionários, porque o termo, ele não menciona. Então, o que gerou essa CPI e o que gerou toda essa suspeita é de que alguém determinou e decidiu que tinha que ser feito desta forma que não está contido aqui. Então, é por isso que eu lhe digo. É estranho que tenha um termo de parceria, de reciprocidade dessa forma, e alguém deu uma outra ordem para fazer diferente, porque no termo aqui, ele diz uma coisa. E o que foi feito foi outra, as fotos, tem a foto, tem os vídeos. Então, é por isso que essa CPI existe, é para tirar essas dúvidas que nós precisamos. Por isso que eu lhe pergunto. Quando foi feito esse termo, ninguém mencionou que necessitava, que existia o temor de que roubassem as pedras, de que houvesse impedimento da estrada, e que tinha que se fazer esse tipo de ação diferente desse termo. É nesse sentido que eu estou tentando esclarecer. Sr. Presidente, eu posso até dar um esclarecimento ao meu entendimento. Eu sou apenas o chefe de gabinete, não sou técnico e muito menos operador. Mas vejo, pelo bem público, vejo pelo dinheiro que nós, toda a população paga, e principalmente pelo termo de parceria que o senhor lá, o parceiro, comprou, e era dele, as pedras, isso nada mais é do que um termo, foi uma precaução. Como o senhor bem sabe, poderiam ser suprimidas as pedras, e foi um termo de precaução. Então, acho que, ao meu ver, não haveria nenhuma precisão de fazer um termo dizendo que seria aberto isso, 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 conforme o senhor citou. Porque há uma parceria. E até então, pelo que eu sei, até ser usada as pedras, era de propriedade dele. Era dele. Se ele quisesse, as pedras são minhas, carregou, eu paguei o combustível, eu não vou doar mais. Mas foram transportados. Estiveram dentro dos caminhões... Exatamente. ...do poder público. Para ser usado na via pública. Porque é uma doação, é uma parceria, senhor presidente. O senhor tem conhecimento de qual era a previsão de conclusão da obra na rua Antônio Ovide Severo? Não, não tem. E como são determinados os cronogramas de serviços da secretaria? Pelo que eu sei, todas as equipes fazem o cronograma de serviço, é dado pelo QTS, o quadro de trabalho semanal, é colocado lá. E, às vezes, há uma parceria, há uma emergência, como a casa aqui mesmo sabe, os vereadores sabem, uma tempestade, alguma outra coisa, há uma emergência circunstancial e, relativamente de urgência, ele foge do cronograma. E esta ação lá, ela foi considerada de emergência, de urgência, porque ela foi feita fora do cronograma para estabelecido, ela não está no cronograma. Então, ela foi considerada de urgência por parte da secretaria? Eu não vejo dessa forma, senhor presidente. Eu vejo que o cronograma deveria ter estado pronto e, no momento em que o parceiro nos sugeriu, a pedra está comprada, a pedra está pronta lá, por que não fazer? Eu vou esperar todo o cronograma feito de duas a quinze dias para depois ir lá fazer? E como foi realizado o controle de abastecimento dos 240 litros de combustível ofertados pelo senhor Vivacanã? Isso eu não sei lhe dizer. Está bem. E onde foram colocadas as cargas de pedras que não foram utilizadas na estrada? O senhor também não sabe. Sei que foram colocadas nas vias públicas da cidade. Foram colocadas em estradas, mas não sei lhe dizer. Elas já foram utilizadas, todas as 20 cargas. Não sei lhe dizer. O senhor conhece o senhor Vivacanã Satran? Não, não conheço. Não tem nenhum grau de amizade, de parentesco? Nada. Nunca teve contato com ele? Nenhum. E quando ele foi na secretaria levar o ofício, ele entregou para o senhor? Não. Não foi comigo. Não teve contato com ele. Não sabe quem foi que levou. Certo. Secretário, ou secretário, não, o vice-presidente. Jorjão. Para que não se torne repetitivo, senhor Everton, esse termo de receptividade, ele tem a dizer o quê? O senhor, como advogado, o que é? O senhor acha essa forma mais correta de se firmar parceria? Porque não está estabelecido na lei orgânica. E se, de alguma maneira, isso vai sempre criar uma dificuldade no entendimento, como foram vários depoentes aqui colocados. e o senhor orientou tecnicamente, porque é um gestor lá, é um cargo de confiança, e está dando suporte jurídico lá, a exemplo como já esteve nessa casa aqui, reconhecido. Será que foi a maneira legitimada, encontrada, que talvez não tivesse nem acontecido essa questão da CPI, da forma que foi postada? e teve também a sua ciência, seu avalmo? Eu posso dizer que nós não temos no município nenhum modelo, não existe nenhum modelo. E bem esta casa sabe, eu não preciso dizer, que não foi regulamentado. Não tem regulamentação. Então, quando não há regulamentação, vereador, entendeu? A melhor coisa de se fazer é fazer o que se tem para fazer. Era o que tinha no momento. Criar algo que não existe, isso é crime. Está bom, vereador Jojão. A gente já está encaminhando o encerramento. A doação que o senhor se referiu, ela, na verdade, é uma doação ou é reciprocidade? Porque as doações para a prefeitura, elas têm contrapartida? Como é que se vai? Qual é a diferença da doação e da reciprocidade? A reciprocidade é um termo, é recíproco, são duas vias. Vou lhe dizer, vou dar um exemplo para o senhor entender, como o senhor mesmo já sugeriu. Recebemos a doação, fomos buscar o material. É recíproco. Eu entro com a máquina, o senhor entra com a doação com as pedras. É recíproco. O termo de doação é diferenciado quando o senhor pega as pedras, o senhor compra e me entrega lá na secretaria ou na via. Eu não faço nada, eu vou trabalhar. Chegou ao seu conhecimento, as duas últimas perguntas. Chegou ao seu conhecimento a informação do que o senhor Vivacanan Satran, ele estava com um planejamento, com um projeto, um pré-projeto, para que ele construísse lá um empreendimento, uma casa de eventos? Não, não tenho esse conhecimento. E que ele teria feito essa proposta para a prefeitura para que ele pudesse abrir essa entrada do empreendimento? Não tenho esse conhecimento, mas aí eu gostaria de um ponto final colocar. Se fosse isso, senhor presidente, se o termo fosse esse, mesmo assim, aí entramos dentro da questão, poderia, no meio legal, como disse que ainda não foi legitimado, um termo de parceria, público, privado. Mas o objeto não é esse, o objeto foi a estrada. Simples e unicamente a estrada. Mas o senhor também reconhece que hoje a prefeitura sabe que o Executivo está providenciando, inclusive, a legalização desses tipos de parceria. E que este termo que foi firmado, ele não está amparado pela legislação vigente da lei orgânica do município. Até que seja de meu conhecimento e que seja regulamentado, nada indica que isso aí esteja fora de qualquer tipo de acordo e ilegal. Para finalizar, o senhor, como chefe de gabinete, o senhor foi comunicado quando, de que forma e quem sobre o problema todo que ocorreu lá, que o vereador havia estado lá e que retiraram as equipes e que houve uma decisão de abortar a missão naquele momento, em que momento e quem lhe comunicou e a quem o senhor se reportou para, o senhor informou o secretário, informou o prefeito, qual foi a sua atitude quando o senhor ficou sabendo? Eu não estava na cidade, foi no sábado, eu estava viajando com a família, eu recebi pelas redes sociais a informação e muito distorcidas ao acaso, bem distorcidas e logo depois tive o telefonema do secretário, secretário adjunto, informando a situação porque eu quis me interar da situação. O secretário que lhe informou ou foi o senhor que informou o secretário? Não, o secretário que me informou. Certo. E a sua conversa foi só com o secretário, não falei com mais ninguém. Foi com o secretário adjunto, o senhor não falou com os dois secretários? O senhor falou com os dois? Os dois, logo após, depois durante toda a repercussão, conversei com ele, conversei com o pessoal até para me interar, mas nada mais. Está bem. Vereador João. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria, vou fazer a mesma pergunta poucas perguntas, mas acho que são uma só. E até, eu sempre digo que o vereador, quando entra em comissão, CPI, ele não deve achar nada. Ele deve apurar. Eu sempre tenho esse entendimento, o vereador não pode achar, porque se ele achasse, ele não poderia nem estar na comissão. Mas agora eu vou achar uma coisa depois de tantos, de tantos comentários em cima de um documento só. agora eu vou lhe perguntar se o que eu estou entendendo está incorreto. Eu vejo esse termo que está apresentado aqui e que os secretários, enfim, até então vêm falando, isso não é um termo nem de reciprocidade. Isso para mim é um termo de doação pura. por quê? Então, e aí o que eu estou entendendo, a moça já está fazendo sinal que não, eu estou entendendo por quê. O que que ganhou o cidadão de volta? A estrada arrumada. Isso, de certa forma, é um dever da prefeitura. evidentemente que talvez ele tivesse acelerado o protocolo pela doação. Não, eu quero arrumar a minha estrada, mas não temos pedra, nós não temos óleo. Mas eu dou a pedra, eu estou só tentando aqui pelo que eu entendi até agora. Eu dou a pedra, eu dou o óleo, mas eu quero aquilo arrumado. Entendeu? Isso para mim é uma doação. Ah, mas eu não tenho caminhão para levar a pedra. Não, a prefeitura vai carregar a pedra, tu dá a pedra, a prefeitura vai carregar a pedra. Vamos botar lá naquele pátio lá, que daqui a pouco vou dar 20 carregos de pedra, a prefeitura vai usar 5 aqui, ou 15, ou 10, e o restante por aí. Então, eu te pergunto, está errado o meu raciocínio ou é isso que o senhor acha ou eu estou equivocado no meu raciocínio? De certa forma, o senhor está correto. É um termo de doação e reciprocidade para dizer que nós fomos lá e ainda demos a contrapartida, eu carrego a pedra. Então, é um termo de doação recíproco. Mas essa pedra que foi carregada para a prefeitura foi para a prefeitura, foi para a estrada da prefeitura. Foi para a estrada da prefeitura. Então, não foi para o contribuinte. Para ele, se fosse dividida a metade das cargas de pedra para ele e a metade para a prefeitura. Aí, se ele é recíproco, você dá a pedra e eu dou o transporte, 10 para ti, 10 para mim. Mas como as 20 eram para o município, eu não vejo onde ele ganhou. Só para me deixar claro o meu entendimento, vou dizer, nada de onde o vereador da comissão não tem que achar, mas eu queria saber se é isso que eu entendo. Esse termo nem de reciprocidade não é, e sim de doação, porque o doador, no meu entendimento, não teve vantagem a não ser arrumado a estrada conforme ele queria ou almejava. O vereador, ele teve vantagem, a vantagem que foi feita a estrada. Sim. Ele teve essa vantagem. Outra, ele como cidadão contribuinte que paga os seus impostos ao presidente, eu acho que mais do que necessário e muito mais ainda como cidadão comum de ajudar o município, porque o município não tem. Recíproco, vereador, porque nós demos a contrapartida de ajudar a fazer a estrada. E aceitar. E aceitar. Então, assim, com o entendimento que existe, eu não sei, eu não conheço, eu não sou técnico, eu não sou engenheiro, eu acho que, para tirar dúvidas, ao meu entendimento, nem eu, eu não tenho capacidade de dizer nada, porque eu não sou engenheiro. Eu não tenho como dizer que pedra é, se serviu, se não serviu. Tem um frigorífico no fundo da estrada que beneficiu todos os contribuintes que pagam, pagam a contribuição. Então, quer dizer, ele quis ajudar e agora nós estamos aqui questionando por que sim e não. Então, recíproco, porque nós estendemos a mão de certa forma. Poderíamos ter feito um termo de doação simples, porque é um termo de doação simples, mas não, recíproco, porque deixei bem claro como é claro aí, de tudo e qualquer coisa que acontecesse, entendeu? Ele poderia ser responsabilizado, ele assumiria esse risco, porque é um termo de reciprocidade. Então, é dessa forma que eu quero que o senhor entenda. É um termo de doação? Não, reciprocidade. Nós ajudamos e ele ajudou o município. Está bem. Obrigado, presidente. Está bem. Nós agradecemos, Everton, a gente teria mais alguns questionamentos, mas entendo que, pelo adiantado da hora, se tiver necessidade, a gente vai... Estou à disposição. para convocar novamente, agradecemos. E eu só finalizo lhe perguntando, se o senhor tivesse sido consultado no momento pelo senhor Carlos Calage, no momento em que ele ordenou que retirassem os funcionários de lá, que retirassem os caminhões e voltassem todos para o pátio. Se o senhor tivesse sido consultado, o senhor daria essa mesma orientação? Daria. Uma, senhor presidente, só os servidores que estavam lá sabem o que foi que aconteceu. Nós não sabíamos. O que acontece no outro lado da linha não é o que realmente está sendo narrado. Para a verificação dos fatos e para ver realmente o que houve, tem que retrair. Nós temos que reunir para ver o que ia acontecer. deixar os fatos acontecerem conforme foi acontecer. Conforme foi relatado juntamente com os servidores, a primeira coisa que eu diria. Mas o senhor não tinha a segurança jurídica de um documento que o senhor elaborou, que era um termo que tornava oficial esta ação e aí ser cancelada por temor do quê? Se estava tudo correto. Mas eu não fui consultado, senhor presidente. Não, não, mas o senhor afirma que se fosse consultado teria cancelado também. Eu teria, teria. Como o senhor bem sabe, eu também fui militar. E eu acho que dentro da caserna a gente aprende. E aprende a ser justo. Justo e útil. Quando não se tem certeza, retrai. A situação é essa. Deixar acontecer do fato como estava sendo efetuado denúncias, vídeos e coagindo de uma certa forma o servidor que eles se sentiram de qualquer forma constrangidos. E o senhor, aqui alguma pergunta vai nos motivando para fazer outra. E o senhor não tem, não suspeita que porventura, como o coordenador não estava lá, o coordenador, o Carlos Calage, que em determinado momento alguém tenha tomado alguma atitude ou alguma iniciativa fora das recomendações propostas no próprio termo esse aqui e de forma sem orientação da chefia? Eu creio que não, senhor presidente. Eu creio que não. Obrigado, Everton e o João Caos. O Jorjão já está em saída, só vamos finalizar aqui. Agradecemos e com certeza senhor Everton vamos esclarecer esses fatos e no relatório final toda a verdade sobre o que ocorreu ela será com certeza fiel a tudo aquilo que está sendo colocado aqui. Obrigado. Eu agradeço. E assim damos por encerrado os depoimentos de hoje. Nós vamos aguardar aqui o Jorjão para nós só estabelecer o cronograma seguinte da nossa comissão. Obrigado.